Eu não sei de onde eles estão vindo, mas certamente não é de dentro da Terra. Pessoas que tiveram acesso aos documentos deixados pelo Tesla atestam que ele, de fato, teve contato com uma inteligência superior. Eu sou a Carol Capel, a sua alienígena favorita. Hoje é segunda-feira, dia de falar sobre os causos alienígenas. Mas antes de começar, eu tenho um recado pra você. Você quer ter uma camiseta da firma dos alienígenas? Você pode comprar, porque está à venda. Eu estou lançando uma coleção de camisetas com a loja da minha prima. E nós desenvolvemos camisetas femininas, masculinas e tem até pra cachorro, com o tema do canal. Esse aqui é o primeiro modelo de alienígena e tem duas cores, azul marinho e azul bebê. Quem quiser adquirir é através do WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela, ou através do Instagram da marca. Apenas para lembrá-los que é edição limitada. Ou seja, o que tem, tem. O que não tem, não vai ter mais. Então, se eu fosse você, se você quer a camisa da firma, corre. Dá pra comprar a família inteira. A gente vai ficar todo mundo igualzinho. Ai, que lindo. Então, agora que eu dei o recado sobre a camiseta da firma, que todo mundo gostou quando eu fiz a aparição com a camisa da firma, vamos ao vídeo. No começo do século XX, o engenheiro e inventor Nikola Tesla contou pra todo mundo que ele estava recebendo comunicações de rádio provenientes de Marte. Isso aconteceu durante o desenvolvimento de eletricidade sem fio, algo que Tesla estava secretamente trabalhando. Ele estava enviando e recebendo ondas eletromagnéticas para diversas camadas da nossa atmosfera e acabou descobrindo uma maneira bizarra de se comunicar com o espaço. Um antigo jornal, o The Richmond Times, fez uma extensa descrição sobre a descoberta de Tesla. Mas assim, em Marte, a NASA não falou pra gente que em Marte não tem nada? Que só tem as rochas e que é tudo árido e que a gente ainda vai colonizar Marte? Essa história tá muito mal contada. A mensagem que Tesla recebeu tinha intervalos fixos, consistência e cadência. Mas por que será que, de certa forma, ele tinha sido escolhido para receber essa mensagem? Até os dias de hoje, a maior parte do trabalho de Tesla, ou seja, aquele que ele fez durante a vida inteira, está retida, escondida. A CIA pegou tudo e arquivou e colocou o título de top secret. Mas pensa aqui comigo, aqui rapidinho. Se Tesla fosse apenas um inventor comum, uma pessoa, um civil normal, igual a gente, com suvaqueira e catupiry na virilha. Tô brincando, gente, eu não tenho isso. Mas se ele fosse uma pessoa normal, né? Com suvaqueira. Suvaqueira todo mundo tem. E bafo. Por que a CIA estaria tão interessada no trabalho de um inventor, gente? Uma pessoa normal. É porque o que ele descobriu não é nada normal. Ah, vamos combinar. Só que mesmo a CIA tendo tentado manter tudo isso em segredo, algumas coisas que o Tesla estava trabalhando vazaram e foram publicadas. Uma delas, e a mais interessante pra mim, é algo que ele disse em 1899. Ele disse, entre aspas, Nós estamos recebendo milhares de mensagens das nuvens e de milhares de quilômetros de distância daqui. Por favor, não vaze essa informação para a mídia. Ele pediu, não adiantou. A mídia vazou, né? Que mídia, né? Outra frase dele interessante diz, entre aspas, Ele disse tudo isso em 1901. Nós estamos em 2021 e até hoje a gente não tem essas mensagens? Além disso, em 1907, estudando essas mensagens que ele recebeu, ele finalmente chegou à conclusão que essas mensagens estavam vindo de fora da Terra. Ele acredita que ou Marte ou Vênus. Acreditem se quiser, ele estava recebendo mensagens codificadas em números. E ele deduziu, então, que quem quer que seja que estava enviando essas mensagens, elas vinham de Marte e estavam usando números na comunicação, porque números são universais. Mas ele não foi a única pessoa que recebeu esse tipo de mensagem. Guglielmo Marconi, um engenheiro italiano, aquelas que falam italiano, só botam o sotaque, falam em português e as sotaques falam italiano. Esse cara, ele também recebeu essas mensagens, porque ele também trabalhava com tecnologia parecida com a de Tesla. Thomas Erickson, o próprio, esteve interessado nesses sinais, gente, porque, não sei se vocês sabem, mas tudo que Tesla fazia, Thomas Erickson queria fazer igual. E ele não quis dar o braço a torcer que o Tesla estava recebendo essas mensagens, tipo assim, por que ele está recebendo e eu não? E ele foi atrás do Marconi, para poder ali surrupiar a pesquisa dele. E até ele falou, existem, eu vi com os meus próprios olhinhos. Thomas Erickson esteve acompanhando de perto o trabalho de Marconi e disse que o trabalho dele fundamentava uma enorme teoria de que habitantes de outros planetas estavam tentando se comunicar conosco. Mas agora eu proponho um pensamento capcioso para vocês. Pensem comigo, e se quem estivesse mandando mensagem de Marte não fossem extraterrestres ou alienígenas ou marcianos, mas sim humanos, humanos mesmo, mandando mensagem de Marte? Ai, como assim, Carol? Como assim, Carol, é? Existem humanos em Marte? Ai, por favor, vejam o vídeo do card, que eu não vou me estender muito nesse assunto aqui. A mídia americana foi coagida, literalmente coagida, durante a década de 30 e de 40 a esquecer todas essas entrevistas que Tesla tinha fornecido. Basicamente, eles foram solicitados que isso fosse apagado de uma certa forma. E no presente momento, isso está voltando à tona com uma velocidade bizarra. De uma certa forma, a mídia foi obrigada a desmentir toda essa história de que tudo que Tesla falou era mentira. Ah, nós inventamos para dar clique. Mas naquela época não existia clique, né? Era para vender jornal. Mas os Estados Unidos também foram obrigados a fingir que nada estava acontecendo, porque existiam pessoas muito importantes que também estavam interessadas nesses sinais provenientes de Marte. Os alemães. Como vocês bem devem saber, e se você não sabe porque você perdeu algum vídeo aqui do canal, a Alemanha, na década de 20 até a década de 50, estava trabalhando com forças ocultas bizarras. E eles formaram duas sociedades secretas para estudar os mistérios do oculto no nosso planeta. Posteriormente, a grande maioria dos cientistas alemães que estavam engajados na prática de estudo do ocultismo foram contratados por ninguém mais, ninguém menos que a NASA. A dona NASA. Eles foram contratados para trabalhar para os Estados Unidos, desenvolvendo tecnologias que os Estados Unidos não queriam que caíssem nas mãos da União Soviética. Então eles foram lá antes dos soviéticos chegarem, pegaram todos esses cientistas alemães, que vocês sabem que eles eram daquele negócio que começa com um na e termina com um zismo, que não podem nem falar aqui no YouTube. Sendo assim, a gente pode concluir que as forças alemãs e as forças americanas se uniram nessa brincadeira. Para fazer sabe-se lá o quê com esse monte de informação sobre ocultismo que eles tinham. Agora vamos voltar a falar sobre Tesla. Ele que em julho de 1899 estava em seu laboratório no Colorado Springs, que inclusive fica na mesma latitude das pirâmides do Egito. Coincidência? Acho que não. Ele estava testando um transmissor de energia eletromagnética que monitorava tempestades. Foi então que ele recebeu uma mensagem de origem desconhecida, proveniente também de uma fonte desconhecida. Em uma noite de verão em específico, ele estava monitorando tempestades que estavam acontecendo a 600 quilômetros da localização do laboratório dele. E ele começou a ouvir tipo um bip. Eram três batidas, três pulsos, com uma mensagem decodificada em uma sequência matemática. Essa sequência matemática que ele recebeu não fazia sentido nenhum para ele, porque ele falava, meu, o que está acontecendo? Como é que uma tempestade pode me mandar números? Afinal de contas, fenômenos atmosféricos como chuvas e tempestades não emitem números. Mas como ele chegou à conclusão de que esses sinais estavam, de fato, vindo de Marte? O que acontece é que a cada 1.8 anos, Marte fica num ponto extremamente próximo da órbita da Terra. Esse é o ponto, inclusive, que será utilizado para as viagens do Elon Musk, porque é uma sincronização entre as órbitas. Quando Marte estava posicionado nesse ponto, as mensagens estavam sendo recebidas. E foi então em 1901 que ele publicou um artigo na Colliers afirmando sua crença em extraterrestres, porque aquela evidência foi clara o suficiente para ele. E foi assim, então, que ele ficou obcecado em captar mensagens vindas de outros planetas. Quando ele foi mais a fundo na captação dessas mensagens, vocês já perceberam o que acontece com pessoas que têm provas da existência de extraterrestres aqui no nosso planeta? Ele foi, obviamente, tido como doido, né, gente? Inclusive, as pessoas que tiveram acesso aos documentos deixados pelo Tesla atestam que ele, de fato, teve contato com uma inteligência superior. Que ele era o famoso contatado, que a gente chama. Que é quando inteligências superiores, sejam elas provenientes de outros planetas, de dimensões diferentes ou até de universos diferentes, estão em contato com determinados seres humanos aqui do planeta Terra. Eles passam informações. Inclusive, as pessoas acreditam que essas informações foram cruciais para a continuidade e o desenvolvimento do trabalho de Tesla. Pensem comigo, se ele fosse apenas um inventor de coisas aqui da Terra, coisas normais e coisas normais deixadas em documentos, quando ele morresse ia ser tudo jogado fora, né? Mas por que a CIA demonstrou tanto interesse pelas pesquisas dele? Outro gênio que também fazia exatamente a mesma coisa, recebia umas informações e criava coisas extremamente interessantes, foi Leonardo da Vinci. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre a interação que Leonardo teve com seres estranhos e como isso mudou a vida dele. Existe um período antes e depois do contato que Leonardo da Vinci teve com esses seres. Vejam o vídeo do card. Só que Tesla, bem como muitas outras pessoas que dizem ter contato com extraterrestres, não só dizem, né? No caso dele tem documentos e provas. Ele foi tido como maluco, totalmente descredibilizado, arrumou treta com o J.P. Morgan, que era um dos homens mais poderosos da época, e treta, inclusive, com Thomas Erickson. Vocês devem saber dessa treta, né? Porque essa treta é famosa. Tudo isso foi uma espécie de um plano arquitetado para descredibilizar o homem, porque, afinal, ele tinha mais conhecimento do que todo mundo ali junto, porque o conhecimento dele não vinha só daqui, vinha de fora. Inclusive, em 1900, houve um forte rumor de que ele receberia um prêmio Nobel. Só que esse prêmio nunca aconteceu. E acreditam que esse prêmio foi tirado dele justamente por essas pessoas que fizeram de tudo para descredibilizar o trabalho dele. Em Belgrado, na Sérvia, existe um museu em homenagem a Nikola Tesla, que era sérvio. E esse museu tem muitos insights sobre o trabalho dele, incluindo alguns estudos de um objeto que parecia uma máquina voadora sem asas e sem sistema de propulsão. Todo mundo que viu o vídeo do meu canal sabe que Tesla estava envolvido com estudos antigravitacionais. Tudo isso em 1900, um tipo de conhecimento que a gente não tem nem hoje. Alguém tem alguma dúvida de que esse homem, de fato, estava em contato com alguma inteligência superior? Bom, eu não tenho nenhuma dúvida, gente, porque foi o que eu falei para vocês diversas vezes nesse vídeo. O interesse da Central de Inteligência Americana é muito grande em deixar os documentos que ele deixou para trás. Isso, para mim, já é motivo suficiente para a gente desconfiar que existe alguma informação ali que a gente não pode saber. Agora, eu sei que vocês adoram vídeos sobre Tesla. Aqui no canal a gente tem vários e, inclusive, vamos ter mais, porque tem toda uma programação. Gente, eu trabalho com muitos dias de antecedência. Vamos ter muitos outros vídeos sobre Tesla, sobre pirâmides, histórias do passado que conectam com o futuro. Muitas conexões vão acontecer aqui nesse canal. Então, se eu fosse você, eu não perdia nenhum vídeo. Deixa aí o sininho das notificações ligados. Quando eu postar vídeo, você vai receber. Assiste aí os vídeos que você não assistiu. Faz maratona e eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Um super beijo e até mais!